Os diferentes tipos de governança em Jornada nas Estrelas Jornada nas Estrelas é uma série que explora muitas questões sociais e políticas, incluindo diferentes formas de governança. Ao longo da série, vemos exemplos de vários tipos de governança, desde democracias até monarquias autoritárias. E muitas vezes as histórias são usadas para explorar os pontos fortes e fracos desses sistemas. Uma das formas de governança mais comuns em Jornada nas Estrelas é a democracia. A Federação Unida dos Planetas, por exemplo, é uma federação democrática composta por muitos mundos diferentes. Os membros da federação elegem seus representantes, e os líderes são escolhidos democraticamente. Isso é retratado como um sistema justo e eficaz, embora a série também explore alguns dos desafios que a democracia pode enfrentar, como corrupção e conflitos de interesses. Outro tipo de governança retratado em Jornada nas Estrelas é a monarquia, que muitas vezes é retratada como um sistema opressivo e autoritário. Por exemplo, em um episódio de Jornada nas Estrelas, a nova geração, o planeta Angel One é governado por uma rainha autoritária que oprime a minoria masculina do planeta. A série usa essa história para mostrar os problemas com esse tipo de governo e para destacar a importância da igualdade e da justiça. Jornada nas Estrelas também explora outros tipos de governança, incluindo oligarquias, teocracias e regimes totalitários. Em muitos casos, esses sistemas são retratados como problemáticos e prejudiciais às pessoas que vivem sob eles. Por outro lado, a série também apresenta exemplos de governança eficaz e justa. Por exemplo, em Jornada nas Estrelas, Deep Space Nine, o planeta Bajor é liderado por um conselho de líderes religiosos e políticos. Embora a série explore os desafios que esse tipo de governo pode enfrentar, ele é geralmente retratado como um sistema justo e equitativo. Em resumo, o Jornada nas Estrelas apresenta muitos exemplos diferentes de governança, desde democracias até monarquias autoritárias. E muitas vezes usa essas histórias para explorar os pontos fortes e fracos desses sistemas. A série destaca a importância da justiça, igualdade e eficácia em todas as formas de governança e a necessidade de proteger os direitos e liberdades dos indivíduos sob qualquer sistema político.